Oi gente, passando aqui por um motivo muito especial. Estamos celebrando a marca de 100 mil inscritos no nosso canal. São cerca de 3 milhões de visualizações, em torno de 60 vídeos que têm abençoado o coração de muitas pessoas. Aliás, nesse último ano de canal a gente tem ouvido muitos testemunhos, pessoalmente, à distância, gente do Brasil e gente de outros países que tem sido alcançada, abençoada, fortalecida e inspirada na sua fé, através dessas palavras. Nós registramos aqui a nossa gratidão a Deus e a cada um de vocês que tem nos acompanhado e nos ajudado a divulgar. 3, 2, 1, gravar! Vocês não conhecem o meu lado lírico, né? A gravar mensagens curtas de no máximo 12 minutos. Vamos começar de novo? Vou embalar, tá? Gente, vocês vão fazer com as imagens, o bastidor. Gente, eu esqueci completamente da introdução. Atualidade do... E eu agradeço. Eu agradeço. Muito obrigado. Tchau, tchau! Toma do... Eu me lembrei de uma coisa, peraí, desce, desce, desce que eu já retorno. Advertência bíblica pra mim e pra você de não apenas pensar, mas de buscar as coisas... No mesmo lugar. Vem comigo, vem acompanhando. Meu Deus, cara. Vamos, câmera. Vai, estou cansado, mas vale a pena. Eu acho que essa banha nós temos uma celebridade aqui. Mas olha só, olha aí, agora sim. Agora eu vou ganhar uns 10 mil seguidores nesse trem. Umas 10 mil curtidas. Tripulação preparar pra decolagem. Tchau. 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 Tchau.